Por favor, filho querido, me escute, pense bem Seu velho pai quer lhe dar o valor que você tem Você está na idade de alcançar a liberdade De fazer sua vontade e tornar-se homem também Tem uma coisa, meu filho, que eu queria lhe dizer Lhe eduquei como podia, já cumpri com meu dever Você agora decida, o futuro lhe convida Eu gerei, Deus deu-lhe a vida e é você quem vai viver Catuaba com amendoim Quero espinhos no começo e aguarde flores no fim Respeite o seu semelhanço e siga o bom, deixe o ruim Por onde você passar, reconheça o seu lugar Pra ninguém se envergonhar de um filho meu e nem de mim Defenda a moral sem sangue e ajude a quem precisar Quando tiver precisão, peça um pão pra não roubar Ouça o velho, a mil menor, pense em Deus, faça o melhor Coma em vista do suor que o seu rosto derramar Não queira ouro roubado, nem amor por fantasia Escolha a mulher sincera para a sua companhia Faça meu filho o que eu fiz, veja como sou feliz Só casei com quem me quis e sua mãe com quem queria O mundo tem dois caminhos, um é certo e o outro errado Na escolha de um deles é preciso ter cuidado Se você não escolheu um deles pra ser o seu Se quiser seguir o meu exemplo é o meu passado Mesmo na maioridade eu quero estar sempre contigo Me ensinando bons caminhos, me livrando do perigo Estando perto do instante não lhe deixo só o instante Porque de agora em diante além de paz sou amigo Corra ao mundo, faça amigos, conheça o que eu conheci Transmita o que eu me ensinei, conquiste o que eu consegui Aproveite a juventude, a minha paz, a minha virtude Quando quiser que ele ajude, seu velho pai está aqui Aproveite a juventude, a minha paz, a minha virtude Quando quiser que ele ajude Seu velho pai